Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho da Língua que vier, vamo nessa bomba, nessa molecada Vamo lá pro centro de Curitiba, no centro de Curitiba, fazendo um servicito Não sei nem pra onde que eu vou, se eu vou pelo centro, se eu vou pelo centro, claro que eu vou Não sei se eu vou pela linha verde ou pelo por dentro, sei lá Vamos a ver por onde, vamo assim Tempinho bonito hein, caraca Chuvitiba é foda velho, chuvitiba Tem hora que tá com chuva, olha a curva da Scania velho Navalhão total hein Esse é navalha hein, puta que pariu Faz parte da meia rodice Por dentro pega o CG0 louco, por fora pega alguma coisa Que nada Só 80 cv 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 Só 30 cv É ótima Não dá pra competir, é foda hein É isso que a gente encontra velho É, curte Olha, eu tenho uma CB300, manetes esportivos, rodas douradas Interessante Olha esse gatinho, atropelado Eu atropelei um gato tio Hahahaha É um de boa Esse tempo atrás velho Olha, fora Esse tempo atrás velho Tava vendo um vídeo de um Zezão aí Zezão mesmo Ai peguei minha boca, perdi a garantia Ai eu sou burro Eu perdi a garantia Ai eles não vão dar a primeira revisão Ah velho, vai tomar no cu Cagando pra garantia filho Meu escape eu tirei Minhas velas eu troquei No primeiro mês No oitavo mês, vamos falar ainda Então filho Olha que você vai perder A gente vai perder mesmo que se foda Tá com dó Anda originalzinho, não só o cano E ela tá mais temposa Como nunca Agora ela disse que dá pau em MT-09 Vamos dar pau em MT-09 Agora Tomara que sim né Até 200 a gente leva Passou de 200 Ah porra Eu não ia colocar o pezinho no chão Fala no XJ Parece ser um XFR Só que ia andar que nem um idiota No trânsito né velho É andar de boa Tem que andar de boa de vez em quando Tá com pressa hein Tá louco hein Mãe E aí E aí Jesus que que é isso E aí E aí E aí É o mundo O Que loucura Corta Biscate Meu Deus do céu essa coisa que encontramos em Curitiba A ideia não é tão zica assim A ideia é boa Mas nada aerodinâmico E segura Oh Morininha, deu uma secada Visão 360 graus É óbvio que o engenheiro vai ficar bonito Segurança, saída dinâmica, como que fica? Esse tudo vai ficar meio escondendo uma caquinha, entendeu? Quando for sair só é puxar um cruzador Interessante isso O senhor é da onde? Daqui mesmo Daqui de Curitiba Interessante Já saiu na revista as suas rodas Na revista as suas rodas, na televisão, tudo Legal Não sei se você vai falar, eu conheci o cara que botou isso Vamos ver, falou Haha Haha E aí 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 E aí